Sexta de manhã, vir aqui ao Complexo Multisserviços da Adroana, onde estão a decorrer duas ações. A primeira é uma grande ação dentro da mega operação que estamos a fazer de desinfecção. Hoje foram já as forças de segurança. Amanhã estarão também todos os táxis neste esforço enorme que é de conter a expansão do vírus e que eu acredito que de facto estas forças todas que estamos a colocar a nível da desinfecção é um dos trabalhos mais impactantes que vamos ter neste combate que estamos a travar. Diria mesmo que é a artilharia pesada toda contra a guerra. Também aproveitar para cumprimentar todos os colegas da Cascais Ambiente que têm a responsabilidade de continuar a ter o Conselho de Cascais limpo, salubre e isso é muito importante para a nossa saúde, é muito importante para que possamos ter um Conselho que é reconhecido também com essa capacidade de limpeza. E de facto, estes homens e mulheres da Cascais Ambiente são um bom exemplo disso, são um dos que estão na linha da frente e por isso mesmo também merecem o nosso reconhecimento, o nosso obrigado por tudo aquilo que continuam a fazer, aquilo que continuam a lutar.